Tiago, Jonathan, o barulho é esse Vem comigo falar de amor Não quero ficar perto de você Eu não me apaixonar Eu quero tomar todas precauções No perigo de amar Te quero, mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Olhando em seu olhar Eu vou entregar Cada paixão, uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor, alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega e leva tudo embora Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar E o vento sopra e tudo vai desaparecer Eu fico aqui me apaixonando Pra mais uma vez sofrer Feliz pra sempre Tristeza, alegria e dor Tudo isso é O ciclo do amor Eu fico aqui me apaixonar Pra ficar no seu coração Tiago, Jonathan, o barulho é esse Tiago, Jonathan, o barulho é esse Eu quero tomar todas as precauções no perigo de amar Te quero, mas não quero ficar perto de você Eu não vou aguentar Difícil é ficar perto e não abrir o coração Olhando em seu olhar Eu vou entregar Cada paixão, uma emoção Coitado do meu pobre coração Cada amor, alegria e dor O vento veio e tudo levou E o vento chega e leva tudo embora Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar E o vento sopra e tudo vai desaparecer Eu fico aqui me apaixonando Pra mais uma vez sofrer Feliz pra sempre Tristeza, alegria e dor Tudo isso é O ciclo do amor Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar Eu fico aqui pra mais uma vez me apaixonar